Bom dia, entrevista! O oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite! Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma paixão que vem crescendo cada vez mais entre os brasileiros, os gaúchos e oerechinenses. É a paixão por carros, principalmente aqueles modelos que marcaram épocas. Bom, e aqui em Erechim acontece aí no dia 18 de novembro a Expo Cheve, que vai falar aí um pouquinho mais dos chevetes e da marca Chevrolet, muita gente conhece. Para falar um pouquinho mais desse evento, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o presidente do Chevrolet Clube aqui de Erechim RS, Rodrigo Fabiani. Rodrigo, muito boa noite, seja bem-vindo. Rodrigo, me explica um pouquinho como é que vai ser esse evento e onde é que vai acontecer. O evento vai ser na data dia 18 do 11, vai ser no domingo de manhã, a partir das 8 horas. Vai ser no posto desativado Molas Carlão, ao lado de Molas Carlão. No distrito industrial ali, né? É, perto do distrito industrial. Bom, e como é que surgiu a ideia de fazer esse evento? É que a gente já montou esse grupo, né? E aí a gente já o ano passado já fez o primeiro encontro e todo ano a gente vai fazendo um. Então é para atrair o pessoal, o pessoal de fora, marcas, carros, antigo, essa função aí. Hoje você tem expectativa de mais ou menos quantas pessoas vão participar desse evento lá? Olha, o ano passado teve 147 veículos. Nós gostaríamos de aproximar uns 200, 200 veículos de fora. E o que vem mais hoje? São veículos antigos, veículos de colecionadores? O que o pessoal mais traz para os encontros, assim, para apresentar? É, veículo antigo e de colecionadores. Várias marcas, vários anos. E o que é? Qual é o veículo que mais aparece hoje do Chevrolet? É ainda o famoso Chevette? Não, hoje tem Opala, C10, C14, Chevrolet Brasil, Caravan, Chevette também. Todos eles vêm. É, todos eles vêm. Bom, e quem quer participar desse evento, está nos assistindo, como é que faz para se inscrever, ter que pagar algum custo, como é que vai funcionar isso aí? É, assim, no domingo, dia 18 do 11, a partir das 8 horas, quem quiser vai chegando lá no evento, aí vai ser R$35,00 a inscrição e um quilo de alimento, para a gente fazer uma doação para a instituição. Ah, legal. Então, chega no próprio dia lá, só chegar e daí R$35,00 e mais uma doação. E o Chevrolet Clube aqui, Direchim, existe há muito tempo? Como é que nasceu essa ideia de vocês? É, essa ideia aí começou eu e o Gustavo Andres. A gente sempre gostou de carro antigo e tal, e aí a gente foi convidando um amigo aqui, um amigo ali, foi que hoje a gente está nos 18, 20 integrantes. E se encontram todo fim de semana? Como é que funciona? É, na sexta-feira a gente procura fazer uma janta aí, para se encontrar e debater, falar a respeito do grupo. Cresceu muito nos últimos anos, vocês têm contato sempre com outros grupos de apaixonados, provavelmente dos Chevrolés, cresceu muito essa paixão aí por carros nos últimos anos? É, cresceu bastante. Vocês participam de outros encontros também? É, a gente participa, quando não dá para ir todos, vai quem pode, né? É isso aí, durante o ano tem vários encontros de carros. E aqui o Direchim acontece agora em novembro. É, em novembro. Bacana. Então, mais uma vez, para quem está lembrando, fica ali próximo à passarela da, perdão, aquele túnel que vai para o Distrito Industrial, né? Que cruza a rodovia, tem aquele posto antigo ali, né? Isso aí. Do lado da indústria de molas vai ser todo aquele espaço ali para vocês, né? É o segundo Expocheve 2018. Tem algum telefone para contato, página de Facebook, alguém quiser entrar em contato com vocês? Para contato, aí pode ser o WhatsApp, o meu, Rodrigo. Bom, Rodrigo, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado por vir aqui. Por favor, volte outras vezes para falar sobre esses eventos que o pessoal gosta tanto aí, que realiza e é bom para a nossa comunidade, viu? Tá bom. Obrigado. Muito bem. O programa Bom Dia, Entrevista de hoje, fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Um abraço.